Porque a Secretaria, vou ficar aqui gente, desculpa, a Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, através da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, realizou uma visita técnica para a averiguação de um ataque de pragas nas lavouras de mandioca de propriedades localizadas nas cidades de Monsenhor Hipólito, Marcolândia e Simões. Ao vivo a gente conversa agora com a Natália Carvalho, por isso que eu voltei para esse cantinho aqui, porque a gente vai dividir tela agora. Boa noite, Natália. Quero saber de você quais são as informações sobre este ataque de pragas e o que é que está sendo desenvolvido para conter esse problema. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal de casa. Uma excelente semana. Bom, os produtores têm relatado que esses ataques têm sido cada vez mais frequentes e intensos, provocando, inclusive, a desfolha das plantas. No município de Monsenhor Hipólito, como você disse, foram coletadas amostras da lagarta para análise em laboratório e entender o que está acontecendo. Por isso, a gente veio aqui na ADAP conversar com o Ozael Davi, que é a gerente de defesa vegetal da ADAP. Gerente, muito boa noite. A gente tem acompanhado essa situação. Trata-se de uma preocupação também da ADAP. O que tem sido observado quando as equipes foram em campo? É uma situação atípica ou está dentro da normalidade? Boa noite, Natália. É uma situação, vamos dizer assim, atípica. Essa praga que encontramos na mandioca, ela já ocorre naturalmente, só que não nessa quantidade de infestação. O que vimos em campo foi áreas totalmente desfolhadas, onde praticamente ficou só o talo das folhas e uma quantidade grande de lagartas e de pulpas no cultivo. Uma coisa que chamou muita atenção da gente, teve a sensibilidade, teve a preocupação da secretaria, do secretário, pediu que a gente desse uma resposta rápida e eficiente. Fomos a campo, no município de Mons. Hipólito, em propriedades, coletamos lagartas e pulpas. Também tivemos presente em Marcolândia, onde também teve um grupo envolvendo o CREA, a EAMP e até a prefeitura para fazer um levantamento e discutir o problema junto aos produtores. Também coletamos material. Ainda teve outras informações de que teriam lagartas migrando da favelheira, uma planta nativa da região, e indo para a mandioca também. E fomos a Simões, onde constatamos também a ocorrência da lagarta, coletamos o material. Disso enviamos para Embrapa, meio norte, a fim de aguardar a evolução dos insetos e chegarmos até os adultos para uma identificação precisa. E também a suspeita de que se tratariam de mais de uma espécie de inseto atacando a mandioca. Por isso, a gente coletou o que ataca a favelheira e o que está atacando a mandioca, para confirmar se se trata da mesma espécie ou de alguma outra diferente. A partir dessa confirmação da espécie, o que será feito? Isso, tendo a confirmação da espécie, uma já sabemos que se trata do mandarová da mandioca, que é o erinizelo, já conhecido, já tem um tratamento, já se tem produtos químicos que controlam e também produtos biológicos como vírus e bactérias. E essa possibilidade de ter outra espécie associada à favelheira, estamos aguardando para ver a possível identificação se se tratar realmente de outra espécie e ver o que a gente pode fazer a respeito ainda, estudar o caso. Gerente, e a orientação para os produtores nesse momento? O que fazer? O ideal nesse momento é procurar um engenheiro agrônomo, um técnico, alguma pessoa que lhe dê uma orientação precisa a respeito do tratamento, porque não podemos banalizar o uso de agrotóxicos, porque em vez de a gente estar se resolvendo só um problema, a gente pode estar causando outro maior, causando resistência dessas lagartas ao produto químico e às vezes até jogando dinheiro fora e não resolvendo o problema e causando risco à saúde também de quem está utilizando em excesso. Perfeito, obrigada pelas informações, gerente. A gente ouviu aqui algumas orientações para você, produtor, que esteja sofrendo com essa praga, procurar a orientação e aguardar também essa análise da DAP, dos órgãos de controle, que é de extrema importância. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada pelas informações, Natália. Agradeço também ao entrevistado pela disponibilidade em nos conceder estes esclarecimentos.